O condutor de uma motocicleta que seguia em direção ao centro da cidade pela avenida 25 de agosto atropelou uma cadela que cruzou a via. O motociclista sofreu uma queda, teve um corte no pé e várias escoriações pelo corpo e foi encaminhado ao hospital municipal. O animal morreu na hora. A polícia militar foi informada e fez o registro do ocorrido. O dono do animal não foi localizado.